Vou só pegar quem tem 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 Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Adivindando o perfeito de dançar Dançando o som tá rebolando sem parar Quando ela chega agita a multidão Toda a galera se reúne no salão Adivindando o seu jeito de dançar Dançando o som tá rebolando sem parar E eu me vando agindo Chama, chama Aqui em Fernando deixa ele dançar Pera meu Deus que vou chamar A marquinha pra dançar Chama, chama, chama a marquinha pra dançar Chama, chama É mel de gato Não deixei a galera perceber Que elas é o porra de você Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama E ela é o porra de você E ela é o porra de você Ela não é da sua cor Chegou o porra de você Ou mesmo assim Vou te explicar O nome dela é Jenny Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Não poderia ser O nome dela é Jenny Jenny, Jenny, Jenny Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Eu não faço porra de você É da porrozão Faz ele Faz ele Faz ele Faz ele Faz ele Faz ele Eita Eita Finge que eu sou seu cavalo E pode sentar no galope Finge que eu sou seu cavalo Pode sentar no galope